Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma carninha moída, assim, bem prática, com abobrinha. Eu vou chamar vocês, vou convidar vocês pra vir comigo. Mas antes, pessoal, hoje eu quero falar sobre meu pessoalzinho que trabalha comigo. E vou deixar o telefone, o contato de todos na descrição do vídeo, tá, pessoal? Eu tenho o Jean, que é um dos que faz minhas edições. Tenho também o Paulo, né, que começou agora com os dias. Ele também faz edições, é um profissional de mão cheia, né? O Jean também, né, gente? O Jean também, o Jean tá comigo desde quando eu comecei o meu canal. E tem o Everett, que tem acesso nas minhas redes sociais. E também tem um canal, gente, então eu vou também tá deixando o link do canal dele na descrição do vídeo. Se vocês precisarem, pode contratar, porque são profissional de mão cheia, tá bom, pessoal? Bora lá, Pedrinha, para de falação, vamos fazer nossa carne moída. Eu acho que eu não tenho carne moída ainda no canal, gente, mas hoje eu vou tá colocando carne moída com abobrinha. Aqui eu tenho abobrinha já cortada, pessoal, lavada, cortadinha. Aqui, pessoal, eu tenho todos os temperos, mas os temperos é opcional. Eu tenho cebolinha, coentro, pimentão, colorau, sal, alho, cebola. Aqui eu tenho tempero baiano também, que não pode faltar. E aqui, pessoal, eu tenho a carne moída. Eu tenho meio quilo de carne moída, é carne de segunda, pessoal. Vale lembrar, pessoal, que eu costumo chegar no açougue, escolho a carne, o pedaço de carne e mando moer na hora. Eu não gosto daquela carne que fica lá nas prateleiras, lá, pronta a entrega. Eu gosto de pedir pra moer na hora. E é isso, pessoal. Bora lá começar. Vou levar vocês pro fogão agora, pessoal. Aqui eu tenho uma panela. Vou colocar um pouco de óleo, pessoal, não muito. Um pouquinho de óleo, porque a carne automaticamente já tem gordura. Vamos ligar o fogo. Eu acho que meu botijão tá desligado. Vamos ligar o fogo. Agora, pessoal, vamos colocar a cebola, o alho. Pessoal, se vocês preferirem, vocês colocam também o caldo quinoa de carne ou de galinha. Quando eu faço, quando eu coloco o caldo quinoa, eu coloco sempre o sabor oposto. Então, eu uso sempre o de galinha. Mas hoje eu tô sem, vai sem caldo quinoa mesmo. Vai ficar gostoso da mesma forma. É bem prático, pessoal. É muito prático. Esse vai ser o meu almocinho de hoje. Minha mãe tá passeando, pessoal. Ela foi passear na casa do meu irmão em São Paulo. Então, hoje, o almocinho vai ser só pra mim. Pessoal, a cebola e o alho já estão douradinho. Agora, vamos colocar o sal, a carne, o tempero baiano. Pessoal, todos os temperos é opcional. Vamos dar uma misturada. Agora, vamos colocar o restante dos temperos. Dá uma boa refogada. A tampa da panela, pessoal, eu esqueci. Esperar cozinhar por mais ou menos uns 10 minutinhos. Já volto com o próximo passo. A carne moída já cozinhou mais ou menos uns 8 a 10 minutos. Agora, vamos lá na abobrinha. Gente, a abobrinha é muito... Ela cozinha muito rápido. Então, vamos lá colocar a abobrinha. Não sei se eu vou colocar tudo, pessoal. Vai ser mais abobrinha do que carne. Eu gosto assim. Ela solta água, pessoal. Por isso, não vou colocar tudo. Agora, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Porque a abobrinha, automaticamente, ela só solta água. Vou ter mais ou menos uns 200 ml de água. Agora, eu vou tampar novamente. Ver se quando dá uma olhada. Eu acho que uns 10 minutos, gente. 8 a 10 minutos também já está prontinho. Mas eu volto pra mostrar pra vocês como ficou a nossa carne moída. Pessoal, eu acho que todos sabem que eu moro no interior, né? E o meu cunhado, né? Minha irmã mora aqui, quase em frente à minha casa. O meu cunhado, ele faz plantações de feijão, milho, coentro, couve, etc. Ele tem uma horta. E aí, ele está na coleta dos feijões. E olha o que eu ganhei, gente. Eu ganhei feijão do meu cunhado, da minha irmã, né? Minha irmã mandou feijão pra mim ontem. Ai, Pedrina, mas como você vai fazer esse feijão, gente? Olha, é tudo coisa do Nordeste, né? Eu sou nordestina com muito orgulho. E aqui, eu vou fazer feijão misturado com arroz. Tipo baião de dois. Só não vai ser baião de dois, porque eu não vou colocar queijo, essas coisas, né? E o baião de dois vai essas misturadas, né? E eu vou fazer só com coentro, né? Um pouco de azeite, o feijão, o arroz e uma pimentinha, que fica uma delícia, né, gente? E é com isso que eu vou fazer, que eu vou comer com carne moída e abobrinha, tá? Eu só tô mostrando pra vocês o que eu ganhei. E é muito bom a gente morar no interior, viu, gente? Ah, não tem nada melhor. É uma tranquilidade fora de sério. E é assim, de vez em quando aparecem essas coisinhas novas, assim, pra gente comer coisas naturais. E é isso, pessoal. Pessoal, voltando com o próximo passo. E é a última parte também, pessoal. Bora lá. Já está pronto, pessoal. Já vou desligar. E olha como ficou a nossa carne moída. É claro que eu vou colocar num prato pra vocês verem melhor, pessoal. Vou desligar o fogo. Vou pegar um prato e vou colocar pra vocês verem. Que delícia, gente! Olha que maravilha que fica a carne moída com abobrinha. Gente, é maravilhoso. Aqui eu já tô com a panela. Aqui já é outra panela. Cozinhar o feijão por cinco minutos, que é feijão novo, né? E olha, pessoal, como ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí nas suas casas, gente. Me marque no Insta. Pedrina Silva 2011. Olha, gente. Que delícia. Tá muito quente, pessoal. Por isso, eu acho que eu não vou nem poder provar com vocês. Nossa, muito quente. Coloquei no prato pra vocês verem. Mas eu vou tentar. Vocês gostaram, gente? Deixem like. Se não gostaram, também deixem o deslike. Que é com vocês que eu aprendo. O deslike também me ajuda. E é isso aí. Não posso esquecer de falar pra vocês que eu amo vocês demais, demais, demais. Até o próximo vídeo.